Olha, nós saímos tudo junto. Olha, tem uns três dias, eu acho que eu não jogo o DBD, então até o aquecer aqui... Isso aí não. Hehehe, não balar nada, rapaz. Ó, tô vendo logo, ó. É o Michael Myers, sai daí, sai daí. Ele tá olhando já. Sai do gerador, tá olhando pra mim no gerador. Vai esfugar toda ela. Ele tá lá olhando. Ela tá ensinando a principal? Eu acho que ele não me enxerga, mas a menina ele tá ensinando tudo. Olha, já pegou, ó. Ixi, já pegou. Continuar trabalhando. Ele vai vir chutar. Eu não sei por que ele tá quebrando as portas. Ele vai quebrar essa também. Deixa eu ver se quebrou. Voltou. Ai, tá vindo aqui. Ai! Nossa, mas eu consigo não terminar, mas eu vou tomar uma chulapada. Eu não sei nem. Eu não sei nem. Vai cair. Tô vendo já. Vou. Já desci. Caraca. Pegou de costa. Pegou, mas vamos ver. Acho que não vai dar tempo. Ah, mas ele vai conseguir, eu acho. É, tem outro aqui, né? Ah, eu não acredito. Muito perto, gente. Que bosta. Muito perto. Caralho, quebrou a porta. Pelo menos nós acabamos aqui ali, gente. Ah, ele achou a mina. Só que falta ela cair também. Já vou pro save já. Que merda. Achei que eu ia te salvar. Vai, vai, vai. Pega virado pra nós. Pega virado pra nós. Eu vou me curar aqui. Ah. Tchau, pessoa menina. Eu vou lá na mina. Peraí, né? Eu vou lá na mina. Eu vou lá na mina. Ah, eu vou lá na mina. Ah, eu vou me curar. Peraí. Ai, tá bem ali também. Ah! Ele tá meio que campando, mas... É. Bom, tu tá rilada, né? Eu tô me rilando aqui em cima. Não tá nao. Só não vamos deixar ela ir pro estrago. Ele tá seguindo teus rastros. Tá. Ele passou por dentro da cara. Ah! Ah! Uh! Agora a Priscilan ele vai cair. Ah! Bom, dá pra tirar ela agora. Porque ele tá comigo. Tô indo. Muxo. Ó o fomei, meu mocinho. Tava contigo. É, agora não tá mais. Ela vai pro struggle. Você consegue lá? Não. Ele me deu um hit. Tá aqui. Ele tá lá camperando ela. Ai, não. Eu juntei no refrigerador aqui. Tô. 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 informada. Eu peguei ela no último segundo. Ela tava lá descendo. Ainda bem que eu tô tendo. Peguei ela no último segundo. Deixa eu ver quem que ele tá perseguindo que eu quero salvar uma lanterna. Tô. Cara, é importante fazer esse jeito no centro aqui. Ah, esse da rua, né? Eu vou lá nele. Eu tô aqui já. Enfrente a Sheck. Tá. Ele tá ali dentro da principal. Ó, tá perseguindo a menina. Acho que ela vai cair agora. Eu vou lá tentar salvar. Pera aí. Ó. Bem na hora, hein. Agora, vamos ver se vai ser de frente. Ele veio pra cá. Não pegou. Tá vindo em mim? Não. Eu vou quebrar o gancho. Pera aí. Ele não foi, hein, moça. Ele vai pegar a moça. Ó, os dois gêmeos quase acabando, ó. Ó, ó, ó. É, já foi pro outro. Se você tiver adrenalina, vai ser bom. Mas você precisa exterminar, né? Não, acho que eu me curo primeiro. Será? Ah, ele vai se curar primeiro mesmo, porque ele veio aqui. Acabou com a minha graça. Nossa, faltava menos de 5%, hein, Sheck? Eu vi. Bom tempo, gente. Vamos ver. Ele tá em mim. Beleza. Eu vou acabar aqui encolando a moça. Se eu tiver no ED, acabou. Ó. Nossa. Ele foi atrás de vocês. Eu vou abrir esse portal atrás do gancho, tá? Eu vou me curar de novo, porque a menina vai cair, eu acho. Ela tá aqui. Putz, eu tinha que salvar ela, acho que ela vai dar a volta. Tô vendo, tô vendo. De novo, é aqui. Beleza, eu vou salvar essa mina. Ela não caiu, deu tempo dela me curar. Ela tá em cima da casa. Só que eu tenho que saber onde. O Killer tá com ela? Tá, ela tá em cima... Aqui. Putz, tá lá embaixo. Putz, que pariu! Era bom abrir outro portal. Tá com você, Nath? Vou lá na menina pra ver se dá Vocês estão aqui, senhor Ah, meu Deus Não deu Moça Uma dica, moça Sai da parte Ah, a moça começou a se curar agora Ah, o que eu vim fazer aqui com essa moça se curando agora? Ele voltou, ele voltou Ai, que raiva Nem fudendo, cara Salvei, salvei, salvei Ela não morre, ela Ela não morre Ela não vai mais morrer, Pri, graças a mim Só que ela tem que sair de perto do ganjo nessa animal aí Salvou Onde é que vocês estão pra gente se curar? Eu vim aqui, abri o portão Peraí, deixa a 9 e 9, tô perto da cheque Eu tava na cheque Vamos se curar Oh, caramba A mina não morre mais, porque se ele pegar ela Ela sai Ah, então O que ele vai fazendo? Procurando? Cadê a outra biscate? Ela tava lá no outro portão Ela tava lá no outro portão A outra piscada Que horror, né? Deselegante Ele vai ficar lá camperando ela Não, com certeza Mas dá pra gente escapar todo mundo Nós tinha que achar outra menina Ela tava ali no outro portão Se eu, se eu ou você A menina tá aí? Ela tava aqui parada, vamos ver se tá indo Ela tava aqui Ela tava parada aqui Oh, ela vai escapar, ela vai escapar Deixa eu ver, ela escapou Vamos lá pra dar body block Body block Blócolis Aê, mas tá com ela aí Ah, eu acho que ela foi pro lado errado Que mina burra, velho Ah, ela aqui, ó Cadê ele? Não, essa não é ela, é a outra Ela vai cair Nossa, bem na saída Nossa, bem na saída Pera aí, ele vai expulsar todo mundo Eu tô aqui, pera aí Ah, eu tive que ir, por quê? A morte seria certa Puta que pariu Bora, filha Consegui Pronto, todo mundo fugiu Todo mundo fugiu Parece assim, né? Cara, esse cara deve ter ficado, tipo Puta, puta, né? Não, não, mas eu Eu acho que, por exemplo, ele desistiu da partida Falou, não cara, vou morrer Mati a eu, né, na partida Vou salvar Deixa eu gravar Deixa eu gravar